Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou Mari Moreira e vim aqui para responder umas perguntas que vocês me fizeram. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora! E se você já é inscrito, deixa o seu like. Não esquece de deixar nos comentários o que você está achando do canal e aproveita o vídeo, porque são perguntas que vocês vão adorar. Até já! Vamos lá! A Lore de Paula, beijo Lorena, ela está perguntando assim, O que você fez para conseguir ir para os Estados Unidos? Bom, para você vir para os Estados Unidos é muito simples. Você tira o seu passaporte, depois você tira o seu visto. Cada visto tem um objetivo, né? O meu atual marido mora aqui, então é um visto específico. Vamos lá! Próxima! Gente, tem bastante pergunta. Que por aí, que por aí, perguntou. Você já sofreu algum tipo de preconceito por ser de outro país? Sempre! Sofro, sofro pela questão da língua. Os americanos, por exemplo, eles não gostam que a gente esteja numa loja e a gente fala em português. Gente, minha língua é português, né? Eu não tenho um inglês fluente, minha língua é português, então eu, quando estou com a Vitória, com a minha filha, com a Mavi, eu falo em português. Eles não gostam. Preconceito também, gente, eu sofro, eu acho que a gente acaba sofrendo até abuso, né? No trabalho, porque os trabalhos que sobram para a gente são aqueles trabalhos que ninguém quer fazer, tá? Então, assim, hoje eu consigo dar as minhas aulas de português, hoje eu consigo ter uma vida um pouco mais tranquila. Mas quando você chega, é duro sim. Eu sofri uma vez, eu fui limpar uma casa, gente, e a mulher não levantou, eu tive que me ajoelhar e passar um pano embaixo dos pés dela. Isso foi uma coisa, assim, que mexeu muito comigo, porque eu não pensava que eu ia passar por aquilo, nunca, né? Mas eles enxergam a gente mesmo de uma forma diferente, tá? Os imigrantes. Mas isso não me abala, não, tá? Eu fiquei chateada, mas depois passou e eu sigo minha vida, linda, loira e japonesa. A Bianca do canal Universo Raposa, ela pergunta pra mim. Beijo, Bianca, meu amor. Sinto saudade da comida brasileira? Sinto, gente. Sinto muita saudade. Eu posso enumerar aqui alguns lugares que eu fecho os olhos e eu sinto o sabor da comida, né? Meu lugar, meu restaurante preferido em Curitiba, que é a Churrascaria KF, que eu era muito mimada lá por todo mundo. Então, assim, eu morro de vontade de voltar lá. Oriente a Árabe em Curitiba também. Ai, meu Deus, adoro. Agora eu tô vendo que a Giovana tá fazendo umas coisas maravilhosas, a Lê Sucré. Ai, que vontade de estar lá. E outros restaurantes. Eu gosto muito do Paris 6. Eu gosto muito de um restaurante que tem lá em Paracatu, em Minas Gerais, que ele se chama Bar da Quenga. Eu gosto também da Olegário, da Pizzaria Olegário, em Belo Horizonte. Então, tem alguns lugares que marcam a vida da gente, que a gente tem vontade de comer as coisas de lá. Eu tento fazer as comidas, né? Vocês veem aqui que eu tento reproduzir algumas comidas, mas nunca vai ser igual, gente. Porque são aqueles lugares lá que te lembram aquele lugar, aquele atendimento, aquela pessoa. Então, assim, eu sinto muita saudade. Eu sinto muita saudade do Brasil, das pessoas. Mas, se Deus quiser, em breve eu estarei indo ao Brasil e vou matar saudades. E vou encontrar vocês, inclusive. Vamos ver quem mais que tá aqui. Tati Bernardo. Onde você mora? Então, Tati, eu moro no estado de Massachusetts. Eu moro numa ilha chamada Martha's Vineyard. É uma ilha paradisíaca, lindíssima, que todo mundo devia conhecer. É muito linda mesmo. Aqui nos Estados Unidos, tá? Vamos lá, quem mais? A Natália. Natália Mun Oficial. Hello, nice to meet you. Oi, Natália. Nice to meet you. Nice to meet you. Muito prazer em te conhecer, meu amor. Fica por aqui. Não sai do nosso cantinho, não. Vamos lá, gente. A Tatá tá perguntando qual foi a coisa mais difícil pra se acostumar morando em outro país. Ai, gente. Eu acho que é a cultura, né? Nós somos um país muito afetuoso, nós somos muito carinhosos, nós somos muito do toque, né? Nesse momento que eu tô gravando esse vídeo hoje, com essa coisa de pandemia, eu percebo que isso foi uma das coisas que mais mexeram comigo. Foi essa pegada da saudade, do toque, do abraço. Então, eu sinto muito isso, eu sinto muita saudade dos meus amigos, eu sinto muita saudade, muita falta desse afeto que o americano não tem muito, tá, gente? Não tem muito. Também não gosto das comidas deles. Confesso a vocês. O que te levou a morar nos Estados Unidos? A Tatá perguntou. O sonho da Mavir de estudar aqui, né? Já concluiu o High School, já tá indo pra fazer aí os cursos dela. A Anitta, me perguntando também por que escolheu os Estados Unidos, porque era o sonho da minha filha estudar aqui, ela queria viver esse sonho de High School, então nós viemos pra cá. Mas eu adoraria ir pro México, Anitta. Se vocês querem conhecer um pouquinho do México, das coisas que tem lá, das comidas, das histórias, das novelinhas mexicanas, segue lá, Anitta, no México, que é muito legal. Vou indicar pra vocês esse canal. É muito bacana mesmo. Vamos ver aqui. Pretendo voltar pro Brasil? Mais uma pergunta da Anitta. Pretendo, mas essa é uma pergunta que as pessoas sempre me fazem. Eu não pretendo morar no Brasil mais. Nada contra o país, tá, gente? O meu problema são as políticas públicas. O que me assusta no Brasil é a violência. O que me assusta no Brasil é a falta de equidade. O que me assusta no Brasil é o seu filho sair e você não saber se ele volta. Então, hoje, eu quero muito voltar ao Brasil, passear, encontrar as pessoas, mas eu não sei se eu moraria no Brasil hoje. Eu tenho muita vontade de morar na Europa. Tenho muita vontade de morar especificamente na Espanha. gastar meu espanhol, Anitta. Então, gente, de onde você era no Brasil? Eu era, eu sou paulista, né? Sou de São Paulo, sou da capital, sou da aclimação. Mas a minha casa é em Curitiba. A minha casa é em Curitiba. Eu tenho, mantive minha casa lá em Curitiba, né? Meu apartamento lá, eu... Mas eu costumo dizer que eu sou brasileira, porque eu trabalhava viajando o Brasil inteiro, né? Eu sou, eu digo assim, eu sou a pessoa mais nordestina que vocês podem conhecer. Porque a minha mãe era paraibana, minha avó sergipana e a minha filha é lagoana. Então, eu sou muito nordestina. Eu morei muito, eu quero mandar um beijo, um beijo maravilhoso, enorme para os maravilhosos de Alagoas, para os meus alunos do colégio, da faculdade, todo mundo, né? Eu tenho lembranças incríveis com os meus alunos. Beijo, Aninha, beijo, Niqueane, beijo, Naldo, beijo para todo mundo. Não posso esquecer, né? A Flaudizio, doutora Flaudizio, lindo, maravilhoso, né? Meus alunos aí crescendo. Kícia, nossa. Muita gente bacana. Larissa Ramírez, quais as dificuldades que teve no início no Novo País? Gente, o canal da Larissa também é super bacana, ela faz umas coisas bem legais. Quais as dificuldades que teve no início no Novo País? Bom, gente, a primeira dificuldade que eu tive foi, é claro, a língua, né, gente? A língua, o inglês, para mim, até hoje, ele ainda é meio... Vocês podem ver aqui nesse vídeo que eu fiz com o Caio, do meu amigo gringo, que vocês vão dar boas risadas. O inglês, para mim, ainda é uma coisinha meio complicada, né? Eu já sou uma senhorinha, né, meu povo? Então, eu tenho um pouco de dificuldade com a língua. Mas, tirando isso, eu acho que foi o mais. Eu vou fazer um vídeo dos erros que eu cometi no inglês quando eu cheguei aqui, para vocês darem muita risada. Gente, eu estou pulando as perguntas que já foram feitas, tá? Porque eu decidi mudar para outro país. Ah, essa pergunta é legal. Com quantos anos eu virei mãe? Gente, eu curti muito, 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 muito a minha vida. Assim, curto até hoje, né? Mas, assim, a minha adolescência, a minha vida adulta, eu sempre curti muito. Então, eu fui mãe tarde. Eu fui mãe com 30 anos. Eu sempre tive o sonho de ser mãe. Não acredito, não estou julgando, mas não acredito que eu poderia ser eu sem ter a Mavi. Tá, gente? Fui mãe aos 30 anos. Que pergunta diferente, né? Vamos lá. Já pensou em desistir? Já pensei em desistir de tanta coisa. Mas você sabe que tem dentro de mim, Larissa, uma coisa tão forte que não me permite desistir? De tudo, de tudo. Hoje mesmo, eu tenho um projeto em andamento que eu falei, não, cara, eu vou parar tudo isso e vou simplesmente relaxar. Deitar é relaxar. Mas tem uma coisa mais forte do que eu que falo, não, você não vai desistir. Você vai seguir em frente e você vai continuar lutando porque você desistir não combina com você. E eu sigo. Então, assim, eu já pensei em desistir de muitas coisas, gente. Sabe? E, ao mesmo tempo, eu tenho muita coragem de começar do zero e de fazer. Não é o fato de recomeçar que eu não desisto. Mas, assim, é o fato de dizer eu consegui chegar lá. Eu sempre sei aonde eu quero chegar. Então, eu acho que quando você sabe onde você quer chegar, é mais difícil você desistir. O canal mesmo. O canal começou numa brincadeira, né? E eu monetizei ele em quatro meses, 140 dias. Simplesmente porque eu falei, eu quero, eu vou conseguir. Então, tudo aquilo que você quer, você tá, consegue. Então, eu decidi criar esse canal porque... Primeiro porque eu queria entender essa estrutura do YouTube. Eu trabalhava com a Mavi, divulgando o canal dela. E aí, eu vi que a Mavi tava acabando o high school, ela ia embora. E um dia, eu tenho o primeiro vídeo de falar sobre isso. E um dia eu falei assim, ah, vou fazer um canal pra mim só pra ver como que é. Mas eu não queria um canal de receitas, eu não queria um canal de crochê. Eu não queria um canal... Eu queria um canal de uma pessoa de 50 anos, antenada, alegre, feliz, como eu sou. Entendeu? Só que a gente vê a pandemia. E quando chegou a pandemia, eu só fiz comer. E comer, eu não podia ir em lugar nenhum. Eu não podia mostrar nada pra vocês. Então, eu só comia, fazia comida, falava das receitas, fazia isso. E aí, nasceu o canal. E as pessoas foram tomando gosto, foram gostando. E eu fui trabalhando, divulgando. E a coisa foi tomando esse aí que vocês estão vendo, né? Então, legal. Tô curtindo, tô curtindo muito, né? Eu tinha muito medo de ficar sozinha quando a Mavi fosse embora. E aí, fiz esse canal. Tchau! Tchau! Tchau, tchau.